Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Liga Feto Timor, se é na fatim para, também será a resposta do Ministério do Saúde. A Federação Futebol Timor-Leste, a fatim para o Ministério do Saúde, ative o autorização do jogo da Liga Feto Timor no artigo de treino equipa nacional. Mas, agora, se não deram, se a resposta foi pedido do BFF do Saúde. A resposta foi a fatim para o Ministério do Saúde. A Federação foi a fatim para o cross-check do Ministério do Saúde. A Federação Futebol Timor-Leste, a fatim para o Ministério do Saúde. Até agora, a gente tem a confirmação do secretário do Ministério do Saúde. Também, quando a gente tem a confirmação, a gente tem a confirmação, se a gente tem a confirmação do Ministério do Saúde. A gente tem a confirmação do Ministério do Saúde, a gente tem a confirmação do Ministério do Saúde. Equipa Nebe da Rang, que competiu em Liga Feto Timor, uma canção primeira divisão, FGVR, SLB, Lallara, Maranata, FAMUSER, No Akademica. Segunda divisão, VDL, Unital, Naim Feto, Sanje, ISS, Bokau, No Maudoko. Jimmy Fernandes, GMN. E aí, gente tem a confirmação do Ministério do Saúde. E aí, gente tem a confirmação do Jornal Desportivo, e aí, gente, GMN. GMN, Lori Timor Bomundo. E aí, gente tem a confirmação do Jornal Desportivo.